E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e seguinte, hoje vamos jogar aqui um pouco do Devil May Cry de Playstation 2, porém em português, é isso mesmo, legendado em português. Então, já vou deixando o like aí no vídeo, se inscreva no canal, bora chegar a 50 mil inscritos ainda esse ano e vamos começar aqui o jogo então, pra não perder mais tempo. Vou conferir aqui a legenda rapidinho, só pra ver se tá ligado, tudo certinho, é áudio estéreo, então vamos lá. Aqui tá falando que é de 2018 essa versão, não sei se vocês separaram ali embaixo, tá falando que é de 2018 essa versão legendada em português aqui do jogo, então vamos conferir. Há dois anos atrás, havia uma guerra entre o mundo humano e o outro, o mundo subterrâneo, mas alguém do mundo subterrâneo se levantou para a justiça e se levantou contra essa legião, só um nome. Há dois anos atrás, havia uma guerra entre o mundo humano e continuou a preservar a harmonia, até a sua morte, ele se tornou uma legenda, o legendário Dark Knight, Sparda. Pois é, infelizmente esse começo do jogo não tem legenda em português, provavelmente esse segundo filminho aqui também não vai ter, né? Essa segunda parte também não vai ter. Bom, vou cortar aqui então, vamos pular pra gameplay pra ver se a gente encontra alguma coisa que esteja legendada, né? Então vamos lá, que abram as porteiras. Caramba, velho, olha esse bug inusitadamente louco ali em cima, olha que coisa mais estranha, absurda, velho. Nossa, pra que que eu fui falar? Olha isso como tá agora. Ah, teve um diálogo aí dos personagens, mas infelizmente não foi legendado também. Tô achando que esse jogo aqui tá que nem aquele do Resident Evil 4 que eu mostrei lá. Só legendou algumas coisas, não legendou algumas cutscenes, alguns diálogos, enfim. Aqui ó, orbe amarela. Não, beleza, já tem alguma coisinha em português aqui, né? Confirindo aqui no mapa, olha aí o mapa, arquivo, beleza. Tem armas. Então tá realmente bem parecido com aquele Resident Evil 4 que eu mostrei recentemente, galera. Onde eles legendaram apenas algumas coisas e outras deixaram o idioma original do jogo, né? Nossa, mano, tá muito bugado. Olha isso, velho. Olha que coisa mais escrota, mano. Não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Agora vai começar a fase? Aí, ó. É isso que eu ia falar. Sempre quando começam as fases do Devil May Cry, aparece um resuminho das coisas que você tem que fazer. Então aqui pelo menos tem a legenda, né? Pra gente dar uma olhada aí. Ver de fato o que tem que ser feito no nosso idioma, né? Mais fácil. A gente tem que vir aqui, galera. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês jogaram o Devil May Cry 1. Mas vocês tem que ir ali naquela porta ali. Mas enquanto isso, vamos dar um rolezinho aqui, conhecer um pouco o mapa, pegar umas orbs vermelhas também. E caramba, olha isso. Uma chave enferrujada. Totalmente bugado ali na hora da escrita também, né? Já pula aqui, já pega. Segue o jogo. Vamos dar mais um rolezinho aqui. Antes de subir. E ver o que tem lá em cima, né? Vai saber. O que será que tem lá em cima? Não sei, cara. Esse jogo aqui é muito bom, né, cara? É muito bom. E não sei se vocês sabem. Provavelmente vocês sabem, porque é bem famosa essa história envolvendo o Devil May Cry. Mas o Devil May Cry 1 era pra ter sido Resident Evil. Então, reza a lenda que eles começaram a fazer o esboço do Resident Evil 4. E começou a ficar tão distante do que é um Resident Evil, né? Do que é um jogo com zumbis e a Umbrella, enfim. E acabaram engavetando o projeto. Deixaram quieto. Falou, vixe, não tem nada a ver. Vamos deixar quieto isso daqui. Porém, o projeto tava tão bom. Mas tão bom assim, tão legal. Que eles falaram, ah, vamos pegar esse projeto aqui. Vamos deixar na mão de uns caras aí. E eles vão fazer um jogo pra gente. E foi nessas que criou o Devil May Cry, galera. Foi nessas aí. Foi numa tentativa de fazer o Resident Evil 4. Que surgiu o Devil May Cry. Que eu sempre falei Devil May Cry, mano. Não consigo falar Devil May Cry. Aqui tamo conferindo aqui, ó. É um pouquinho mais da legenda em português, né? Porém, totalmente cortado. Estranhamente colocado ali em cima. Olha, tá muito bugado, mano. Eu não sei se é a versão que eu tô jogando. Pode ser que sim. Que, aliás, vocês devem ter reparado que eu tô jogando pelo emulador, né? Esse jogo é raro de se encontrar. Pelo menos nas barraquinhas aqui da minha cidade é raro de se encontrar. Então, eu acabei baixando ele e gravando pelo emulador mesmo. Não valia a pena gravar em CD e mostrar a tela filmada da televisão, né? Ia ficar meio nada a ver. Até porque não ia ter capinha. Não ia ter o CD desenhado daqueles jeitos bem doidos lá. Então, opa, não consigo pular aqui. Aí, foi. Bom, galera. Eu acho que eu vou... Nossa. Eu não sei se dá pra pular. Eu nunca soube se dá ou não pra pular aqui, de fato. Mas eu sempre tentei pular aqui e eu nunca consegui, cara. Eu não sei o que tem que ser feito, mas eu nunca consegui pular ali, mano. Nunca, nunca. Mais uma vez, vai. Só mais uma. Ah, mano. Chega. Vamos pra o que interessa. Vamos pra fase ali direto. Chega de conversinha e vamos pra cá, porque é aqui que tem que ir. Cadê? Vai, meu filho. Você usou orbs vermelhas? Aí a mão vem, quebra e você consegue entrar. E é interessante comparar o Resident Evil, porque esse modo do jogo, o modo batalha do jogo, o modo de câmeras travadas também, aquelas câmeras fixas, é bem similar ao Resident Evil. Então, você acaba jogando Devil May Cry e sente até uma sensação de estar jogando o Resident Evil. Quebrar aqui, ó. Eu acho que dá pra quebrar, né? Aê. Aê. Fragmento de orbs azul. Então, vamos aqui pra essa segunda porta, que aqui eu não tenho que ir. Tô com dificuldade nos comandos aqui, porque é controle de Xbox e tá totalmente diferente. Quebrando tudo aqui. Vamos aqui fora, que provavelmente vai dar pra... É, ia falar isso daí mesmo. Vai dar pra interagir e aparecer alguma coisa escrita, né? Totalmente bugado. Parece que tudo que foi feito em cima desse jogo, aparece os letreiros ali, tudo bugado, mano. As legendas. E, não sei se vocês perceberam, mas o bug ali de cima continua, cara. Ó lá. Totalmente inusitado. Vamos pular aqui, então. Aê. Pega aqui. Desse lado acho que não vai ter nada. A gente tem que vir pra cá, não vai poder ir pra cá, ó. Essas escadas ali estão todas zoadas, ó. Olha aí, as escadas caídas estão bloqueando o caminho. A gente vem aqui e pega esse... Esse negócio amarelo, que é uma chave enferrujada. Olha só. Chave enferrujada, mas deve funcionar. Não sei se vocês leram ali. Agora a gente vai virar. Olha só. Olha. Caramba, não dá pra confiar em nenhuma estátua mais, véi. Já caiu outro bicho do meu lado. Cê é doido? Agora a gente começa um mini tutorialzinho de combate, né? A primeira fase é bem tranquila desse jogo, né? O que eu não gosto desse jogo são os combates, cara. Eu tava comparando Resident Evil 4 no sentido assim. Parece que quando você começa a bater em um, você tem que continuar batendo nele, cara. Tipo, se tiver alguém atrás de você, você não consegue meio que virar e bater nele também. É um negócio que meio que trava pra uma só batalha de uma vez. Não sei se vocês conseguiram entender. Bom, vamos pular aqui então no buraco. E cair lá e colocar a chave lá na porta. Ó, mais um aí. Já bate nele aqui. Toma. Toma, meu filho. Já foi, rapaz. Já foi. Aqui não tem nada. Então a gente volta. Pra onde que a gente veio? Aqui? Aqui. Aê, é verdade. Não. Ô, meu Deus. A gente desce aqui e volta lá pro começo da fase que é onde tem a porta lá que precisa da chave enferrujada. Oi, meu Deus. Tô perdido. Aê, aqui. Aqui. Onde tem os negócios que eu batia. As estátuas. Volto por essa porta. E vamos lá então. Agora sim. Já estamos no hall principal. E vamos procurar onde que é aquela porta lá, cara. Eu não lembro. Não sei se é pra esse lado. Ah, tá. É pro outro lado. Nossa, confundi legal aqui. Vamos lá então. Pra dar fim nessa primeira missão aqui. E galera, eu tô trazendo esse jogo porque justamente o Devil May Cry. O Devil May Cry vai ser lançado dia 8. Então, hoje é dia 6, né? Eu tô gravando dia 6. Eu vou postar dia 6. E daqui dois dias vai ter o novo Devil May Cry. Devil May Cry 5. Que vai ter o Dante e vai ter o Nero também, né? De personagens. Parece muito bom, cara. Continuação direta do Devil May Cry 4. Embora eu não tenha jogado Devil May Cry 4. Falam muito bem do jogo. E quem sabe eu não pego o Devil May Cry 5 mais pra frente. Tem que arrumar uma Playstation 4 primeiro. Aqui a gente quebra aqui, ó galera. Vai passar meio que uma passagem secreta muito louca. Esse negócio me lembra muito do Crash. Lembra daquelas fases de bônus lá do Crash? Lembram disso? Sintonizaram? Eu já mato um aqui. Já mato um ali. Já mato mais um aqui. Já mato mais uns aí. Caramba, eu tô bem. Não perdi nenhuma vida ainda, olha. É isso que eu falei, galera. Parece que você começa a dar um combo em um... Um bicho só. Aí você não consegue virar direito pra bater no outro. Fica uma coisa meio bugada, louca. Sei lá. Vou pegar aqui o... Negócio vermelho. Já pega aqui. Já bate aqui. Aí, agora vai vir mais uma rodada. Sempre assim. A gente já pega, já bate aqui. Nossa, mano. Acho que eu vou ficar preso aqui. Olha isso. Tem dois e não dá pra mexer direito. Aí, deu certo. Mais um. Tem mais uns quatro ali pra bater ainda. Ainda não perdi vida. Olha que legal. Nossa, por falar em legal, eu vi ali em cima. Tá escrito legal. Quando você bate nos bichos e acaba matando, parece legal. Olha só. Bravo! Legal! Ai, meu Deus. Mas é muito bom, né? Vocês curtiam mais desse Devil May Cry ou 3? O 3 eu acho que é mais tradicional, né? Eu tava pensando em trazer o 3 aqui pro canal. Só que o 3 eu acho que é meio clichê trazer, né? Todo canal tem... Olha lá. Orbs verde. Então. Todo canal tem, né? Algum vídeo do Devil May Cry 3. Aí eu falei, ah, não. Eu vou tentar mudar aqui. Trazer o 1. O primeirão. Devil May Cry 1. Foi aqui onde tudo começou, né? Não que seja o primeiro da ordem cronológica. Porque até onde sei é o 3. Mas, enfim. Começar do primeiro aqui. Então, escolhi ele pra fazer meio que esse especial preparativo do Devil May Cry 5 aí pra vocês. Bom, vamos matar só mais esses daqui. A fase já tá acabando já, galera. É bem curtinha essa primeira fase. Na verdade, é meio que um tutorial, né? Não acontece muita coisa aqui. Vocês viram aí que a gente só tá matando os bichos. Mas a nossa missão foi pegar a chave enferrujada, abrir a porta e só. Basicamente isso, cara. Aí. Tem mais alguns aqui. Ixi, agora eu perco vida. Ah, não. Tá bom. Tá indo bem. Beleza. Esse é o último. Quando acabar com esse último aqui, já vai abrir essa porta. Justamente que eu tô do lado aqui, ó. Tá passando uns bagulho muito louco na porta. É essa porta mesmo. Aê, pronto. A mão quebrou. A gente já consegue entrar. Mas primeiro eu vou vir pra cá. Subir aqui em cima do avião, ó. A gente vem aqui, faz a curva, sobe aqui. No avião do Tails. Parece, hein? Vou colocar uma foto aí pra vocês conferirem, hein? A gente já pega aqui, ó. O que é isso aqui? Fragmento de Orbe Azul. Também conhecido como Fragmento da Vida. Olha. O negócio é doido, hein? Isso aqui é importante, cara. A gente já desce aqui pra... Pra porta. E provavelmente a fase acabou. É isso? É isso aí. Missão completa. Fechamos aí em 10 minutos. Mas é claro que a gente zoou bastante, né? A gente explorou bastante ali pra procurar alguma coisa legendada. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. O like é extremamente importante. O YouTube entende o like como se você quisesse ver os próximos vídeos. Então, não esqueçam do like. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Falou. E tchau, tchau. E tchau. E tchau.